É comum no consultório os clientes trazerem o aspecto de poros dilatados, que acabam incomodando. O que são? Geralmente na região que a pessoa tem a área mais oleosa, com maior produção de sebo, é onde esses poros, que são os canais por onde a gente transpira na nossa pele, eles acabam ficando mais dilatados, principalmente pela ação dessas glândulas sebáceas.